Música 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 Mas às vezes é uma espécie de luz. Aqui, é uma espécie de luz. Eu sei que aqui é um hábito de... A gente não tem que entrar. A gente tem que fazer... A gente tem que fazer isso tudo bem. Para fazer a qualidade. Não. A gente tem que fazer isso. E aí E aí Agora, eu vou ver a máquina! Vou ver! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto